Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu e meu amigo Rhinos vamos tá fazendo um desafio incrível no mundo dos heróis ou vilões né Porque Rhinos, a gente pode tá pegando tanto heróis quanto os vilões nessas portas E você sabe qual o minigame de hoje né Ah, escolha a porta certa Pode ser também, escolha a porta certa, escolha a porta errada, tudo vai depender da sua sorte meu mano Mas assim ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portas Se tem 9 portas, o que você tá pegando isso? Ah, entendi Então se tem 9 portas, fica sobrando 1 Mas assim, 9 dividido por 2, daria 3,5 4, não daria 4, daria 4,5 Ou seja, a última porta pode ser uma porta secreta E quem fizer 5 pontos ou... não tem como fazer 5 pontos né, é 3 pontos? 3 Cara, vamos só jogar e vamos ver quem faz mais pontos né É 2 burros na matemática Não tem como galera, me perdoem mano, vocês que são muito fãs de matemática Mas olha isso aqui Rhinos, toma Você não tem poder de super herói né, toma Ah, então deixa eu me dar aqui um effect clear Porque eu estou com os poderes do Homem Aranha Eu tava com os poderes... eu tô com os poderes do Homem Aranha Olha aí, eu tô com os poderes do Aranha Tanto que se eu bater ó, é os golpes do Homem Aranha ó Viu? Você gostou? Ó O que é isso? Ai! Não! Eu vou morrer! Tá, vamos fazer assim ó, eu vou sumonar aqui ó Spider... eu na real vou pegar num criativo galera A gente tá aqui num addon pack, não é uma addon tá? Tanto que se eu for aqui mostrar pra vocês ó Tem muitas addons, a gente está jogando com 7 addons aqui de heróis E uma coisa legal desse addon de heróis é pra você virar a aranha mano Pra você ganhar os poderes do Homem Aranha Ó, tá aqui ó, a aranha geneticamente modificada Coloca aí pra você ver a animaçãozinha Rhinos Deixa eu ver Ó, ó lá, ó lá, a aranha picando a mão do Rhinos ó Picou a mão do Rhinos aqui Aí ele vai cair no chão ó, ó lá E a aranha vai embora Ó lá, o Rhinos caiu E ele vai voltar com os poderes do Homem Aranha galera Agora ó, bate aí pra você ver Bate na mãozinha, na mãozinha de cria Ó lá, ó lá, agora ó Shift e bate pra você ver É o especial Toma! Poxa! Vamos lutar na mão então? Ao invés de ter a espada? Vai então mano Vai, tá valendo, tá valendo Toma esse mega pulo do Miranha E toma um mega golpe Ah, eu fiquei shiftado pra tentar bater em você E beleza, Rhinos sou o primeiro a pegar minha porta E a minha porta é branca, mano Pode ir lá, vai lá, rei Amarela, quer ver? Mano, se for amarela vai embora Azul 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 Eu vou te ensinar depois como pegar a cor que você quer O que será que tem na porta branca? Mano, mentira, Rhinos Se você adivinhar o que tem na porta branca, mano O que você pegou? Sabe o que eu chuto? Hum? É... Aquele... Aquele celestial? Não, universal? Não sei, não sei, não sei Não, cara Eu peguei simplesmente aqui, ó A aranha de ferro, mano Ó, você viu? O que? O que você pegou? Uh, Venom Ó que da hora Eu vou tirar a minha máscara, ó Toma Você viu? Ah, que massa, mano Legalzinho E o balançar, e o balançar, ó Beleza, é que eu soltei você sem querer Você viu os mortais? Foi mal, mano Você fez comigo, Crazy? Por que eu tô andando assim, Crazy? Eu não sei Mas vamos lá, Rhinos Vamos pro primeiro PVP, então, meu mano Ah, mano Vai, ó Um Pera aí, pera aí, pera aí O que? O que? O que? Eu cheguei aí, né? Tá chegando? Cheguei, cheguei Então vai, um, dois, três, balendo Aranha de ferro versus Venom Nossa, toma Você é bem fortesinho Uh, é lógico que eu sou forte Tô aqui, ó Vem na sua frente Ai, que isso, Venom? Que isso, Venom? Ô, Rhinos O Venom é muito roubado, cara Isso daí eu não esperava, mano O Crazy O que? Não é o Venom É eu, mano Ah, entendi E agora a galera tá 1x0 para o meu mano, Rhinos Mas, ô, Rhinos Tá 1x0 pra você Você ganhou esse round Mas eu mereço ganhar uma coisinha Você sabe o que é essa coisa que eu mereço ganhar? A minha inscrição E é isso aí, galera Se você não for inscrito, inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto 2 vídeos por dia E também deixa o seu like Porque agora o YouTube atualizou E o like é muito, 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 muito importante E eu tenho um desafio pro público, Rhinos Eu tenho um desafio incrível, mano Qual que é o desafio? Ó, eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar o seu herói Ou vilão Ou anti-herói favorito Em apenas 3 segundos Ó, vou contar até 3 Não, Rhinos, conta até 3 aí, vai Vai, 3, 2, 1 Pode falar Ai, 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 ai Quem conseguir eu vou tá deixando o coraçãozinho Pode ir, Rhinos Vai lá, meu rei Beleza, vou escrever aqui Não, escrever não Vou pegar a rosa Rosa, boa, mano Eu vou pegar Quer ver como funciona? 1, 2, vermelho 3, vermelho 5, vermelho E venha Depois eu tento outro, tá Depois eu tento outro Quer ver que vai vir um... Vai vir a... Spider Girl aqui Quem você pegou? Eu peguei aqui, ó O soro de super soldado, mano Poxa, o super soldado é mais forte que o Homem-Aranha Tá errado, galera O quê? O incrível Hulk, mano Ô, 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 Rhinos Agora eu vou fazer uma crítica, tá Tá errado, galera O Capitão América Ele é mais experiente Ele tem o combate corpo a corpo melhor que o Homem-Aranha Só que o Capitão América É muito mais fraco que o Homem-Aranha Porque o Capitão América Tem a força de 10 soldados Porque ele tem um soro Já o Homem-Aranha, ele é um mutante Ele é geneticamente modificado E ele tem a força de 100 soldados Não é eu que tô falando Tá nas HQ Tanto que o Homem-Aranha já desceu o cacete Em todos os Vingadores várias vezes, tá Sem fanboy Mas beleza O Homem-Aranha é mais forte que o Capitão América Não apuro isso Mas toma aqui, ó Você viu? Eu vi, hein Ô, 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 mano O quê? O Hulk é visão de terceira pessoa Vai ser horrível isso aqui pra mim Tá valendo, então, Iris Toma Ih, errei Hulk, esgoto Caralho Ah, não, mano Eu não gostei disso daí, não Eu queria ver se eu consegui Esse daí dá dano? Nossa, você tirou quase uma barra Uma metade da minha barra, mano Mano Usa aquela skill de novo Ah, mano Acabei de tirar, mas Pera lá Ó, ó, a transformação é da hora Enquanto o Rhinos vai se transformando, né Vou deixando o Didi aqui, galera Vai, vai Usa a skill aí, Rhinos Vai, vai, vai Pera aí Será que o... Ó, o Shift defende Nossa, sobrevive, assim É, o Shift defende, galera Nossa, eu não soube jogar, mano Eu fui muito burro, galera Desculpa, velho Eu joguei mal essa Ah, quer ver, Chris? Olha como vai funcionar, se liga Bota essa roupa aqui O que você tá fazendo? Ah Beleza Aí você dá uma giradinha Ó a giradinha da minha barra Aí você é amarelo Nossa Amarelo eu vou pegar agora Sem dó, sem piedade, ó Um, dois, três e amarelo Ah, não Ah, não Eu já falei Eu falei que ia te ensinar dessa vez, mano Iô, moleque, ó Veio o meu favorito, eu diria, né, mano Vem aqui, aranha, geneticamente Mano, o problema, galera É que buga tá na... Quando você é picado pela aranha, buga, mano É da hora as outras pessoas verem Mas eu fui picado aqui pela aranha E eu estou ganhando os poderes do Peter Parker O Homem-Aranha E aí? Deixa eu colocar esse uniforme aqui do Homem-Aranha antes de tudo, né, galera? Toma Uniforme do aranha E vamos aí? Deixa eu tirar isso aqui do... Você pegou o Wolverine, moleque? Eu não gosto muito do Wolverine Eu acho o Wolverine muito irado, mano Eu gosto muito do Wolverine, velho Chuta aí, qual que você acha que é o meu favorito da Marvel? Da Marvel? Ah, você tem a cara de quem gosta do Homem-de-Ferro, mano Nossa, mano, você errou por muito, hein? O que é, então? Nem eu sei Tá valendo, Rimos Ai, pera aí O que você tá fazendo em cima? Mano, eu tô tentando pelo menos te prender, né? Eu escalo, tá? Eu escala? Por algum motivo eu não tô regenerando, mano Cadê a regeneração do Homem-Aranha? Cadê a regeneração do Homem-Aranha? Para de correr Toma Ai, eu tenho a enxergação Toma, toma Nossa, galera Cadê a regeneração do Homem-Aranha? Eu tentei, mano, jogar bem Eu tentei fazer isso daqui, ó Dá muito dano, Rimos? Mano, dá dano pra cá Não, pior que não, mano Não dá muito dano, não Joga de novo Vira o Wolverine Vira o Wolverine Espera aí, eu vou virar o Wolverine aqui Nossa, é sério que todos os personagens que você pegou Foi mais fortes que os meus, velho? Deixa eu ver Vai É, você tira meio o coração E no tapa? Tá precisando Você me tira É, um coração Me dá um tapa aí agora É, tira meio também Usa skill Ah, tá Tá explicado, né, galera? Tá explicado, mano Eu acho Que, ô Rimos Depois a gente tem que jogar melhor essa Adam E jogar com duas hotbar de vida, mano Todas as skills estão se derrotando numa só, né, velho? É, mano O único que eu vi que tinha três barras era o Hulk, mano Era o Hulk? Bom, mas sobrou duas portas, Rimos Você já ganhou Você pode escolher em só jogar por jogar Ou fazer um valendo tudo, mano Nessa última porta final, cara O que você quer fazer, velho? Eu tô tão confiante que eu vou escolher vale tudo É sério? Tem duas portas mesmo? Tem Tem três portas Três portas Vai lá, então Mas cadê a outra? Ah, a outra é a secreta, né? É, a outra é a secreta, vai Vai Preto Laranja Preto peguei eu Então a secreta vai ser a marrom, cara Eu quero saber o que vai ter no secreto Tá Eu já joguei com ele E nessa Adam ele não é tão bom, mano E eu não peguei os poderes dele Eu vou pegar aqui no criativo Ô, seu é irado, tá? Eu acho que você vai ter que ter o reator arc Vou aproveitar e vou pegar pra você também, ô Rinos Não sei se você tá com o reator arc Reator arc? Por que eu preciso do reator arc? É o que gera energia, pô Homem de ferro, mano Mas eu tenho os poderes dele Aqui, ó Reator arc Mas usa aí que você vai ficar mais forte Tô até te ensinando Ó, enquanto você vai usando o reator arc Eu vou utilizar Cadê as espadas do Deadpool? É katana, né? Katana Ó, katana Deadpool E também a pistola Deadpool Calma aí Deadpool aqui, pistola Pronto Peguei tudo aqui que o Deadpool tem pra oferecer, meu rei E aí, vamos aí? Aí sim Peraí, mas ferrou pra mim, né? O Deadpool tecnicamente é imortal, mano Mano, nessa Adam ele é bem fraco, velho Nessa Adam ele é bem fraco, mano Que bom, mano Tá valendo? Vai, pode vir Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Eita, preula É? Beleza Então vamos com a katana do Deadpool É, galera Foi o que eu falei, né? Você tem que começar a jogar com duas hotbar de vida Porque senão, mano É um tapa, velho Mas, ô, essa Adam é muito incrível Eu vou aproveitar, galera Antes de mostrar a porta secreta pra vocês Eu sei que vocês querem ver Mas esse Adam aqui Ele é tão da hora, galera Porque, tipo Além de ter vários e vários personagens, ó Como vocês podem estar vendo aqui, ó Vários e vários Tipo, diversos personagens Diversas referências dos quadrinhos, mano Que nem aqui, ó Tem até a Maze Fantasy XV A primeira revista que o Homem-Aranha apareceu, galera Que não foi uma revista Não era nem do Homem-Aranha, tá? Se eu não me engano Era a edição do Homem-de-Ferro Tem a Maze Fantasy Você viu que eu... Tô demonstrando conhecimento, né, Rinos? Ó, ó O cara sabe muito Aí, ó Tem a Maze Fantasy aí, ó Tá vendo? Primeira aparição do Miranha É, da hora demais Mas, assim... Você tem esse... Você tem essa caquinha? Oito reais? Mano, esse daí é muito raro, velho Esse daí vai vender por muito caro, mano Isso daí é muito caro Mas, assim, ô, Rinos O que eu quero estar mostrando pra galera É que essa Adam aqui, velho Você vai entender Além de ter vários jornais também Tem várias referências de Homem-Aranha, tá, galera? Isso daqui é uma Adam Que tem muita, muita referência Literalmente de Homem-Aranha Mas o que eu quero mostrar pra vocês É essas coisas aqui, ó Isso Isso daqui também é legal Pode se mostrar Isso Tá além de box, talvez Mas, assim O que eu quero realmente mostrar, galera É que a Adam Ela é 100% jogável no Survival Tanto que, tipo, aqui, ó Você consegue aqui vir com Jarvis Pra tá comprando algumas armaduras do Homem-de-Ferro Pra tá fazendo as marques, ó Você vai fazendo todas as marques Vai até a Mark L Bem da hora, Mark L Aqui você, se eu não me engano, faz os uniformes do Homem-Aranha Olha aqui, ó Você faz todos os uniformes do Homem-Aranha Tendo até os poderes Maiores Morales Spider-Grain Da Ania Ó, a Ania, mano Tem até a Ania, galera Tem muitas coisas aqui E aqui também tem mais pra você fazer, tipo Os uniformes alternativos, né? Tipo, olha aqui, ó Tem o Homem-Aranha Home Raider Tem aqui do Clone Tem o Scarlet Tem vários e vários Homem-Aranha aqui Bem da hora pra fazer Fora também, que se eu não me engano Tem o Professor Xavier, mano Ah, deixa eu ver aqui, ó Tem o Professor aqui, Xavier E eu, se eu não me engano, é com ele que você vira mutante, ó Você pode falar com ele E com ele você compra qualquer mutante Ou seja, independente do universo que esteja Tudo é do mesmo universo Marvel Mas, tipo, o X-Men Homem-Aranha Homem-de-Ferro Hulk Thor Capitão América Que é todas essas aulas que a gente tá jogando Independente do que aconteça Tudo dá pra fazer no Survival Ô, Rhinos Ó, você ganhou a batalha Deixa eu jogar com o secreto E você escolhe o mais forte que você achou, então? Só pra gente mostrar qual seria a porta secreta Mano, pode ser, véi Pode abrir a porta secreta Pode abrir a porta secreta Se você ganhar, eu vou te dar um presente, tá? Beleza Vamos ver Ah, a porta secreta é o Miles Morales, mano Tá de sacanagem Achei que ia ser o Thor, mano Eu achei que seria o Thor, mano A porta secreta é o Miles Morales, galera Ô, ô Mas é o uniforme, ô Rhinos Do cabuloso do Miles, tá? Ó O X-Men literalmente virou o Miles É, mano Tem essa Você pode virar o Miles Você pode virar o Peter, ó Gostou, né? Fiquei invisível Você sendo um ótimo youtuber Você é um péssimo cantor Ah, mano Para com isso, véi Eu quero deixar de ficar invisível Ah, é só eu tirar aqui, ó Que a minha... Calma aí Que a minha invisibilidade passa, né? É, passou a minha invisibilidade Vamos aí, então, Rhinos Com qual você vai? Vai de Venom? Venom, né? Eu achei que ele era mais forte Porque o Hulk Eu não consegui nem jogar com ele direito, tá ligado? Valendo, então? Não, pera lá, né? Deixa eu arrumar aqui, né? Tem estratégia, tem estratégia Ó, 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 ó Mais morales U, 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 u Vai U, u E, 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 e Tá valendo, tá valendo Soco Venom Toma Toma muito dano? Nossa, o Venom é absurdo, véi Então, soco explosivo Cadê, cadê, cadê? Ih, soco explosivo Venom Errei O problema do Venom é que os ataques dele demoram anos pra... Cadê o Crazy? Cadê o Crazy? Cadê? Eu sei que você tá invisível, Crazy Toma Você tá por aqui, né? Quer ver a estratégia pra eu te encontrar? Quero Você vai ficar em cima? Você vai ficar em cima? Você sabe que eu vou subir, né? Eu sei Você sabe mesmo? Cara, que divertido jogar com o Miles aí Você tá tomando dano? Uh, calma aí Muito? É você Cara, eu tô esperando essa skill voltar Ai, quase fui de F, Rinos Não, não Tá preso na teia Pegou? Ah, pegou, moleque! Que é a skill do Miles, mano Ô, o Miles, ele é bem da hora, né, mano? Eu gosto de jogar do Miles, cara Eu gosto muito do Miles Morales Mas, bom, galera Infelizmente, eu perdi pro Rinos Eu tomei o famoso couro do mano Rinos, tá ligado? Mas, essa daqui foi o Não Escolho a Porta Errada da Marvel Espero que vocês tenham gostado Não Escolho a Porta Errada dos Heróis O Adam Pack é bem incrível Se vocês quiserem o real Deixa o Adam Na real, vou tá deixando o Adam Pack aí no comentário fixado, tá? Junto com o canal do Rinos Ô, Rinos, você perdeu Mas, de qualquer jeito Não, você ganhou Mas você perdeu a batalha final Então, eu não vou te dar dois presentes Eu vou te dar só um presente, tá bom? E você escolhe Você vai escolher Ó, tem aqui O Bug Aranha Temos A Mota Aranha E também o Planador do Dwayne Verde Não vai de Planador? Eu vou te botar Ô Falou, então, mano Falou, velho Tchau 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 Tchau